Oi! Dia dos Pais está chegando e é uma data que nós não podemos deixar passar em branco do mesmo jeitinho que as mães são homenageadas, os pais também terão que ser homenageados. Então a primeira dica de hoje que eu tenho pra você é a seguinte, quando os pais começarem a chegar, tem que ter uma equipe, claro, especial pra te dar apoio, tá? E os pais começarem a chegar, segura um pouquinho os pais do lado de fora, porque eles vão entrar todos juntos, tá? Peça aos filhos que também fiquem do lado de fora, pra que na hora em que cada um deles for entrar, formar aquele corredor humano e os pais vão passar pelo meio ao som de uma canção especial, né? Ou seja, vão fazer uma entrada bonita para os pais. E nesse momento vai ser muito bonito porque as famílias vão ter aí oportunidade de fotografar, de filmar, né? Certinho? Então a nossa segunda dica é que você se comunique com as mães pelo menos um ou dois dias antes, porque se ela tiver comprado já, né, os presentes pra dar pros pais, que ela segura um pouquinho esses presentes pra poder levar pra reunião, porque na reunião vai ter uma mesa especialmente ali ornamentada para que possa ser depositado em cima dessa mesa os presentes com o nome dos filhos. Enquanto a reunião vai dar uma paradinha e vai ser chamado dois ou três filhos para que esses filhos possam chamar os seus pais e assim presenteá-los ali no meio de todo mundo e aproveita e fala o que o seu pai representa pra você. Então é um momento também muito legal pra poder presentear os pais ali nesse dia. Ok? Então vamos agora à dinâmica. A dinâmica é o seguinte, você vai ter que ter quatro caixas de papelões que possa caber uma dentro da outra, tá? E todas elas encapadas com papel de presente, tá? E sabe aquelas lembrancinhas no final da reunião que você distribui pra todo mundo? Pois é, então você vai adquirir essas lembrancinhas pra poder ser distribuído aos pais no final dessa dinâmica, tá? É uma forma assim mais interessante de poder fazer essa distribuição dos brindes pra todos os pais. Então você vai pegar essas lembrancinhas e colocar dentro de uma caixa pequena, certinho? E vai também encapar ela com papel de presente. Então você vai encapar todas as caixas uma dentro da outra. Sendo que em cima de cada uma vai ter que ter um envelope com algumas coisas escritas dentro desse envelope, tá? Que a gente vai já falar pra você. Então pra cada pai que for chegando, você vai distribuindo um numerozinho e vai dizer que é pro sorteio, entendeu? Sendo que na realidade é o mais idoso, aquele que tem mais idade, né? Vai tá recebendo um número em especial. E vai ser esse número que o coordenador na hora dessa dinâmica vai chamar. Dizendo que ele foi o contemplado, né? E aí ele vai ser chamado na frente e o coordenador vai dizer pra ele que o presente ele recebeu por aquele dia especial, do dia dos pais, que ele é uma pessoa privilegiada e vai incentivar ele a abrir aquele embrulho, aquela caixa, né? Então ele vai abrir aquela caixa. Quando ele abre aquela caixa, tem uma outra caixa menor por dentro, lembra? E naquela caixa menor vai ter um envelope escrito o seguinte. Parabéns, paizão, hoje é seu dia e todos estamos felizes porque você foi o grande sortudo. Sortudo por ter uma família linda, mas sortudo mesmo desse presente é o pai mais novo que está nessa reunião. Por favor, passe o presente para ele, tá? E aí todo mundo vai rir nessa hora que vai ser engraçado. Então o pai mais novo vai ser chamado para que possa pegar esse embrulho, esse presente, né? Então o pai mais estiloso vai ser chamado e vai também abrir a caixa. E quando ele abrir a caixa, uma caixa menor ainda dentro daquela caixa que ele abriu. E vai ter um outro envelope que ele vai ler o seguinte. Você tem que incentivar a pessoa a ler no microfone, se for o caso. Hoje é seu dia, papai. Saiba que você é muito amado por Deus e por sua família. Como pai, você também é uma ovelha e tem um pastor. E seu pastor muito te ama. Por isso, você vai entregar esse presente para ele. E aí é chamado o pastor da igreja, ou então o dirigente da igreja, ou então o líder daquela comunidade ali, para poder abrir a última caixa. Que na última caixa, quando ele abrir, verificar que tem uma caixinha menor ali dentro com um envelope, que também vai estar escrito o seguinte. Parabéns! Além de ser o pastor da igreja, você também é pai. Não apenas dos seus filhos de sangue, mas também de todos os que estão aqui presentes nesse momento. E todos aqui sabem que você é um pai amoroso, que gosta de compartilhar. Então, abra a última caixa e distribua o que tem dentro dela para cada pai aqui presente. Então, é isso que ele vai fazer. E essa também é uma forma de envolver o teu líder, né? E dizer ali que ele também é um pai espiritual, que ele está ali representando Deus no meio do seu povo. Que assim como aquele pastor, aquele líder, está distribuindo aqueles brindes, também Deus, o nosso Pai Eterno, distribui para nós bênçãos incontáveis, bênçãos indizíveis. Gente, merece? Não merecemos. Mas pela infinita misericórdia de Deus, a gente recebe. Tá certo? Valeu? Então tá. Espero agora o seu like. Se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário aqui. Entra também no meu e-mail e deixe a sua mensagem lá. O e-mail, o endereço do e-mail, também vai estar descrito aqui embaixo da descrição desse vídeo. Tá bom? Então tá bom. Então, até a próxima. Tchau.